Sabia que já é possível solicitar aos clientes e fornecedores uma certidão para efeitos de IVA com o seu enquadramento? No início do mês de julho de 2024, foi disponibilizada pela Autoridade Tributária a possibilidade de, no Portal das Finanças, os sujeitos passivos emitirem uma certidão com o seu enquadramento em sede de IVA que pode apresentar a terceiros caso estes a solicitem. Assim, se, a título exemplificativo, determinada empresa quiser emitir uma fatura de serviços de construção civil, mas tiver dúvidas sobre o enquadramento do adquirente, pode solicitar ao mesmo tal certidão, de modo a confirmar como deve, de facto, emitir a fatura. Do mesmo modo, pode determinado sujeito passivo confirmar, através dessa mesma certidão, se o fornecedor ou o seu cliente ainda tem ou não atividade aberta para efeitos de IVA, nomeadamente para efeitos de dedução do imposto e aceitação do gasto em IRC. Note-se que, embora já houvesse a funcionalidade e identificação de clientes e fornecedores disponível no portal das finanças, esta certidão vai dar possibilidade aos interessados de confirmarem com precisão o efetivo enquadramento dos sujeitos passivos em determinado momento.